GALO GALO Difícil essas perguntas hein velho Caraca velho B70 C Tupi Nossa confusão A e A C Eu acho que é a letra A velho Donato Contra o pênalti contra o Juventude ou não? Não então dois Três Final contra o Grêmio Contra o Tupi Fundo Fluminense Verdade Três Três Que mole hein Grêmio Nem ideia Ah se eu não vou chutar letra B Se eu não me engano foi o Fábio Santos que bateu esse canteio Fábio Santos Quarenta Quarenta e nove Quarenta e três Quarenta e três Pô gato Valeu Valeu rapaziada Foi mais uma menem mas nós tamo junto Tchau 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 Tchau